Música Pés, joelhos, mãos e coração Pés, joelhos, mãos e coração Pés, joelhos, mãos e coração Assim é que se faz missão É missão Os pés que vão É missão Joelhos em oração É missão A sua doação A missão se faz com o coração Pés, joelhos, mãos e coração Pés, joelhos, mãos e coração Pés, joelhos, mãos e coração Assim é que se faz missão É missão Os pés que vão É missão Joelhos em oração É missão A sua doação A missão se faz com o coração Pés, joelhos, mãos e coração Pés, joelhos, mãos e coração Pés, joelhos, mãos e coração Assim é que se faz missão Com o coração Com o coração E se faz missão Pés, joelhos, mãos e coração Pés, joelhos, mãos e coração Pés, joelhos, mãos e coração Tchau